Époe, 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 époe Nosso garantido é o futuro Incorpora um pensamento de um sentido universal Une outros povos, outras terras Une línguas e outras tribos E a ordem celestial Garantida é o sol da nova era Discipando a nuvem escura Do combate à intolerância É o boi do São José Nosso boi é uma corrente Pensamentos convergentes Misturando nossas crenças Celebrando nossa fé Reconceito buscando igualdade Na festa do boi espalhe pela cidade E o meu garantido me fica Os povos semeiam a paz Todo mundo tem direito De expressar a sua fé De cultuar o que quiser Com respeito ao seu irmão É o povo da Amazônia hospitaleira Celebrando a união É negro, é índio, é pobre, é rico, é tudo É diversidade Garantido, é respeito, é liberdade É negro, é índio, é pobre, é rico, é tudo É diversidade Garantido, é respeito, é liberdade Sem preconceito buscando igualdade Na festa do boi espalhe pela cidade E o meu garantido me fica Para os povos semeiam a paz Todo mundo tem direito De expressar a sua fé De cultuar o que quiser Com respeito ao seu irmão É o povo da Amazônia hospitaleira Celebrando a união É negro, é índio, é pobre, é rico, é tudo É diversidade Garantido, é respeito, é liberdade É negro, é índio, é pobre, é rico, é tudo É diversidade Garantido, é respeito, é liberdade Salve os índios do Brasil Salve zumbi dos palmares Salve os cultos, danças e cantos de todos os lugares Salve Gildácia dos Santos Salve todas as religiões Salve todas as opções Salve todas as pessoas É negro, é índio, é pobre, é rico, é tudo É diversidade Garantido, é respeito, é liberdade É negro, é índio, é pobre, é rico, é tudo É diversidade Garantido, é respeito, é liberdade